O Museu da Manhã do arquiteto Santiago Calatrava passou por um ensaio em túnel de vento no dia 21 de junho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo. A edificação será um dos pilares do projeto Porto Maravilha, de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. O teste foi necessário pela complexidade da estrutura, que contará com asas móveis em sua cobertura. A concepção arquitetônica dele é extremamente arrojada. Ele não se encaixa em nenhum estudo previamente relatado na literatura mundial. Além do que, ele também tem um dispositivo com as aletas móveis que vão seguir a orientação do sol para fazer coleta de energia solar. Então, dependendo da posição dessas aletas, também a interferência do vento na estrutura tem que ser verificada. Esses dados vão ser coletados, vão ser milhares e milhares de dados que vão ser medidos e coletados através de um relatório. Nós vamos pegar esse relatório e analisar, tirar os efeitos mais críticos para a estrutura e carregar o modelo estrutural. Um software propriamente de cálculo estrutural. E com esse modelo de cálculo estrutural, nós vamos dimensionar as peças e as ligações. E principalmente, verificar também a rigidez de toda a estrutura para fazer esses eventos da natureza. Os projetos de arquitetura complementares, que são em torno de 30 especialistas, entre consultores e projetistas, estão na fase de projeto executivo. Então, a gente teve anteprojeto, pré-executivo e um momento que a gente fez toda uma avaliação do projeto para ver se ele cabia na nossa realidade, tanto realidade física do ambiente quanto orçamentária. A obra está atualmente em fase de fundações e deverá ser finalizada no final de 2012.